Leva o sol, leva o mar Leva contigo a luz do meu luar Leva o amanhecer, o céu leva a cor Nasceu a noite cedo e a minha dor E a minha dor Mas quando for, deixa-me sonhar Só mais uma vez Pensar que vais ficar sempre junto a mim Faz-me acreditar Só mais uma vez Que eu ainda sou tudo para ti Leva o ar que eu aspiro Deixa a minha vida sem sentido Leva o meu sorriso, o meu coração Leva o meu destino na tua mão A tua mão E quando for, deixa-me sonhar Só mais uma vez Pensar que vais ficar sempre junto a mim Faz-me acreditar Só mais uma vez Que eu ainda sou tudo para ti E se o tempo não passar Nos teus braços É onde eu quero ficar Deixa-me sonhar Deixa-me sonhar Sou mais uma oreja Pensar que vais ficar sempre junto a mim Faz-me acreditar Só mais uma vez Só mais uma vez Que eu ainda sou tudo para ti Leva o sol Leva o mar Leva contigo a luz do meu luar